Irmãos, nós estamos na parte 3 do livro de Isaías, estudando os livros proféticos do Antigo Testamento. Eu sou o pastor Valdeir Contáver. Na aula passada, nós falamos o jeito que a profecia é. Na verdade, temos essa preocupação que você entenda o jeito da profecia. Por isso, na primeira aula, nós já iniciamos falando sobre profecia. Entramos em Isaías, voltamos para a profecia. E agora, na aula passada, a mesma coisa. Porque a questão tipológica é muito importante. O entendimento de como funciona isso. E agora, na parte 3 de Isaías, o assunto principal é a questão da Casa Real e o Messias. Quero lembrar a você que quando Deus falou para Isaías ir até o rei Ezequias, que estava doente. É o capítulo 7 de Isaías, versos 10 e 11. O rei Acais, que estava doente. E ele fala bem assim, vá até lá, conversa com ele. E o rei estava doente e o perigo não era somente a vida do rei doente. Porque nós estamos falando da Casa Davídica. A questão toda é que Deus tem uma aliança com Davi. A aliança Davídica. Que sempre haveria um sucessor sobre a Casa de Davi. Então, cada um dos reis que foi colocado no trono de Davi, era um lembrete da profecia e desse concerto que Deus fez com Davi. O concerto davídico. Indicando o que? Indicando que o Messias viria um dia e se assentaria sobre a Casa de Davi. Assentaria no trono de Davi. É nesse sentido que no Novo Testamento, o cego Bartimeu, por exemplo, vai clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um reconhecimento de que Deus estava realizando, cumprindo a sua profecia, realizando o cumprimento da sua profecia em Jesus Cristo, o rei Messias. Que viria consolidar o assentar do trono para sempre. Isso tudo é muito profundo. Então, quando você encontra o profeta Isaías indo a confortar a Cás e lhe dando um sinal, eu repito, Isaías 7, verso 10 e 11, é um texto que vale a pena ser lido, não era apenas a Casa de Judá que estava em perigo, mas a questão da aliança davídica. E o Messias não pode ser aniquilado de onde ele vem. Então, Deus preserva. Essa é a visão tipológica que temos em Isaías, falando do Messias. E isso é de uma força histórica, profética, teológica, confissão de fé, de forma muito, muito grande mesmo. É tão profundo que em Isaías, capítulo 45, verso 3, 4, 5 e 6, Nós vemos Deus falando que ele daria os tesouros das riquezas encobertas para que soubessem que ele é o Senhor, o Deus de Israel, que chama pelo nome. Ele fala, por amor do meu servo Jacó, por amor do meu servo Jacó, por amor de Israel, meu escolhido, Eu te chamo de meu servo Jacó, e ponho sobre ti o meu sobrenome. É um texto muito lindo. Deixa eu pronunciar ele direito. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo teu nome, e ponho-te o sobrenome, ainda que não me conheça. Daí esse é o texto. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te ensinjo ainda que tu não me conheças, para que saibais desde o nascimento do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Irmãos, essa riqueza toda de fala que eu estou aqui citando para você, é Deus dizendo, está falando consigo, a profecia muito forte, de que Deus conduz a história. Então, esse caráter profético mostra Deus como condutor de tudo, e com a visão global sobre tudo, uma visão universal encadeando cada coisa da história para onde deveria estar. Então, existe esse encaixe. E a gente vê essa beleza mesmo, que vai culminar lá no Novo Testamento. Quando Jesus fala em João 18, 36, Jesus falava assim, o meu reino não é deste mundo. Por que Jesus fala dessa forma? Ele está diante de Pilatos, por que ele fala assim? Então, fica claro que Jesus está se referindo ao assento messiânico sobre o trono do reino eterno. E tudo isso é retirado, é trazido de Isaías. Então, a gente encontra a Bíblia conduzindo todas as coisas para a mesma informação e mostrando a soberania de Deus. E eu quero lembrar a força do argumento de Deus nas Escrituras Sagradas. Não é a mente de homem, é a mente de Deus com o contexto total da história da humanidade para nos falar dessa forma. Vale a pena ler Isaías. Eu agradeço a você por estar participando dessa aula e nós vamos seguir com o nosso projeto, caminhando nos profetas, os vivos proféticos do Antigo Testamento. Agradeço, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.